Música Edson Bendito da Silva Dato do nascimento? No meio de janeiro, 1985 Conta como é que foi treinar O cara folgou, o que foi? O cara queria estar dando liberdade com a minha mulher Aí você aqui, fio a faca mesmo? E quem cortou a cabeça, você também? Eu Só isso Sua mulher tem alguma coisa a ver com isso? Eu deixei esperar até ela sair, ela nem viu O cara estava cedinho nela? Estava, com liberdade com ela Eu vi, esperei ela sair, quando ela saiu eu fiz Não, ela estava na minha casa Ela não viu não, nada Quando ela chegou ela estava o sangueiro Aí quando ela chegou na porta que já viu o sangueiro Ela já correu voltando Seus artigos Hã? Seus artigos Artigos Artigos, já foi preso alguma vez? Lá na sua terra, nada não? De onde você é? Qual estado? Alagoas